Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar uma raspagem bem legal a partir da guarda-aranha. Essa situação, ela pode ocorrer de várias formas, certo? A gente vai trabalhar aqui, utilizando o Della Riva, começando por exemplo com as duas mangas e a Della Riva. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a pegada da manga, que eu estou usando do mesmo lado da Della Riva, eu vou soltar essa manga e vou segurar a calça dele. Fazendo uma pegada na calça. Essa pegada pode ser no calcarnar também, só que eu aconselho que seja na calça porque fica mais difícil do nosso oponente escapar, certo? Agora aqui, o que eu vou fazer? Vou tirar dela Riva e vou trazer minha perna para dentro, certo? Vou colocar o pé no chão e vou esticar o pé do bíceps em diagonal para fazer o Giovanni caminhar para cima de mim. Não é totalmente para cima, reto, certo? Se eu jogar o peso reto, muitas vezes ele não vem, ele consegue segurar. Quando a gente desestabiliza em diagonal, fica muito mais efetivo, então eu trarei em diagonal, certo? Trouxe ele aqui, o que eu vou fazer agora? O pé que estava no chão, vou colocar um gancho debaixo da coxa dele, certo? Esse gancho, eu mantenho agora a pressão fechando um pouquinho o meu joelho aqui, porque isso dá uma certa pressão no joelho dele, tá? Que faz com que a perna dele fique mais presa. Agora o que eu vou fazer? Eu verifico se eu consigo alcançar a outra perna. Se eu alcanço, dá ótimo. Se eu, muitas vezes, não conseguir alcançar, eu agora, com o pé do bíceps, eu dou mais um trequinho, agora sim, para cima. Para fazer ele dar mais um passo à frente, ó. Aproximei ele de mim. Agora eu abandono a manga, que eu estava segurando imediatamente, e vou segurar a outra perna. Essa pegada não precisa ser na calça, porque agora eu já vou derrubar. Só seguro atrás do calcanhar dele, ó. E o pé do bíceps eu já venho cruzando lá no quadril, certo? Coloco minha perna aqui meio de lado. Não deixo totalmente reta aqui, porque eu posso acabar tomando chave de pé, né? Então eu escondo ela aqui, ó. Tá? Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu só vou puxar as pernas para mim e jogar o meu peso para frente, chutando ele, ó. Ele vai cair, certo? A hora que ele cai, nesse momento, eu já venho tirando a minha perna de trás aqui, ó. Venho ajoelhando e vou subindo. Sempre com as duas pernas dele dominadas, o que vai evitar que ele levante antes de mim. Eu vou conseguir concluir a raspagem sem que ele se levante. A partir daqui, a gente pode conectar outras situações de passagem de guarda, tá? Então, vamos lá, mais uma vez. Quando eu arriba, certo? Pé no bíceps, trabalhando duas mangas, né? Guarda-aranha, tentando as possibilidades aqui. Aí eu vou soltar a manga, segurar a calça, certo? Vou tirar dela arriba e trazer para dentro das pernas dele, ó. E vou colocar o pé no chão. Esse pé no chão vai me dar apoio também para que o meu pé do bíceps fique mais forte, tenha mais pressão na hora de puxar ele. Vou esticar em diagonal e trazer ele para cima de mim, ó. Agora eu já ajeito o meu quadril e coloco esse gancho por dentro da perna dele, tá? Nessa situação, eu não vou usar o pé no quadril aqui, ó. Vou usar por dentro e vou fechar o meu joelho aqui para dar uma pressãozinha na perna dele, para travar bem a perna dele. Se eu consigo alcançar a perna, ótimo. Se eu não consigo, eu trago ele mais um pouquinho, suficiente para eu alcançar. Agora eu giro o meu pé para dentro, ó, e escondo lá o quadril dele, mais ou menos na faixa. E aqui agora eu só vou esticar para trás, né, dar uma batidinha e ele vai cair. Já venho tirando o outro pé que estava de gancho para trás da coxa e venho subindo. Imediatamente, sempre dominando as duas pernas, para evitar que ele suba. Vamos lá fazer mais uma vez. Certo, pessoal. Essa foi mais uma posição, uma raspagem a partir da guarda-aranha. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.